Minha história com a Adelede Eu ia começar pelo começo, mas agora eu vou começar pelo fim Vou começar dizendo o quanto a Adelede tem me trazido de oportunidades de aprender De me ressignificar, de me reinventar diariamente E o quanto isso me encanta, porque depois de tantos anos de trabalho e de carreira No mundo corporativo, eu encontrei de novo aquela essência da paixão Da paixão pelo trabalho, da paixão por realizar Da paixão de ver a empresa crescer e sentir que você está de fato colaborando para que aquilo aconteça E nesse quesito, nesse um ano e meio que eu estou na empresa Eu só posso agradecer à empresa e ao Richard a oportunidade de poder estar fazendo isso De poder praticar um pouco daquilo que eu aprendi no meu mundo profissional E o de aprender as novas coisas Então essa parceria com a Adelede, para mim, ela só me gera muita experiência É muita alegria e muito aprendizado Porque a cada dia eu conheço uma coisa nova, eu me interesso por alguma coisa E o meu trabalho me motiva a conhecer e estar aprendendo todo dia E para mim isso é fantástico Espero estar entregando para a empresa, na mesma medida, o aprendizado que eu tenho O retorno em trabalho Porque aqui todo dia é um grande desafio Todo dia eu sou desafiada E o Richard me diz sempre, ao final de nossas reuniões Está preparada? Elaine, vocês têm certeza? Você está preparada? E eu todos os dias acordo dizendo Estou preparada para mais um dia de desafio Como esse, por exemplo, que foi ter Está produzindo uma campanha de 10 anos da empresa Contando a história dela Através do olhar dos colaboradores que hoje trabalham aqui E daqueles que já trabalharam aqui Eu espero que vocês estejam acompanhando e gostando Porque a gente está fazendo com muito carinho e com muito amor E todo mundo que vem aqui dar o seu depoimento Fala com o coração Então, 10 anos de The Led É uma alegria estar aqui neste momento E eu posso dizer que a campanha As histórias que contam a história da The Led Eu também faço parte Eu também sou The Led É isso